Rapaziada, nós já chegamos em casa há muito tempo, mano, e olha o que tá acontecendo. Tá chovendo, mano, vocês tão conseguindo ver aqui na água? Eu até vim na chuva, sério, eu até vim do lado de fora, porque tem tanto tempo que não chove. Sério, aqui na minha cidade deve ter mais de cinco meses que não chove. Olha como a grama já tá seca, todas as gramas, e olha que a gente rega a grama todos os dias. Mesmo assim ela tá seca, e agora? Tá chovendo, sério, vocês não tem noção. E olha o tamanho das gotas, mano, as gotas grandes, tá ligado? Na verdade, é até preocupante, porque esse tempo todo sem chuva é capaz de agora começar uma enorme tempestade, tá? E aí vai ser um problema, né? Porque aí uma coisa que era pra ser boa vai se tornar uma coisa ruim. Caramba, tá ficando mais forte, tá ficando mais forte. Melhor eu voltar lá pra dentro, já senti um pouquinho a chuva no meu corpo, agora eu vou voltar lá pra dentro. Rapaziada, olha a tempestade que começou, olha como tá agora a piscina. Amor, sério, eu acho que vai começar a chover pedra mesmo. Tá chovendo pedra? Tá, fecha a janela, fecha a janela, fecha a janela. Mano, olha isso, o quê? Eu acho que tem janela lá em cima, aberta. Meu Deus, deixa eu ver lá. Mano, começou uma tempestade do nada. Tinha muito tempo que não tinha chuva, que em casa deu nada uma tempestade. Caramba, aqui, aqui, mano, janela aberta, escancarada. Fecha, isso, agora aqui, beleza. Cheia, cheia a janela. Tá tudo bem por aí, amor? Tá tudo bem, né? O Mike tá na casa, a Amorinha tá aqui. Perfeito. Vamos esperar agora. É bom chover, porque tava precisando, mas tomara que não vire uma tempestade fora do controle. Ben, olha aí, o que que tá aí? Você lembra que aquele sombreiro quase voou um dia? É verdade. Como que eu vou lá buscar o sombreiro, Amor? Eu vou ter que esperar essa tempestade acabar um pouco. Eu vou esperar. Vamos esperar um pouco pra ver o que que vai virar isso aqui e qualquer coisa. Eu vou ter que ir lá no meio da chuva buscar aquele sombreiro. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque você sabe que eu tenho medo por conta daquelas tempestades e alagamentos que aconteciam naquele apartamento que a gente morava. Olha a quantidade... Eu tô querendo nem ficar aqui, mas olha a quantidade de água. Olha o tanto de água. A Natália teve que colocar os cachorros aqui, ó, pra eles não ficarem andando nessa água toda e tomarem cuidado. Caramba, mano, é verdade. Tá, tá, não vai acontecer nada. Vamos pensar positivo. Não vai acontecer nada. Gente, olha isso. A Mora tá com medo porque acabou de dar um trovão. Ela tá toda apreensiva olhando lá pra fora pra ver se é, sei lá, algum... Olha lá, olha lá. Ela não sabe se é algum animal grande, alguma coisa, né, amor? É, meu bem. Cara, a primeira, ela nunca teve essa experiência. Olha isso, mano. Se não me engano, é a primeira vez que a Amorinha tá tendo realmente essa experiência de chuva com trovões e tudo mais. O Teddy já é mais preparado, olha lá. Inclusive, eu não sei porque que ele tá ali, né? Ele sempre fica na chuva, gente, o Teddy. Ele sempre, sempre fica na chuva. Tem a parte lá coberta, o Mike, inclusive, tá lá de boa. Deve estar deitadinho na cobertinha dele. O Teddy fica ali andando. Posso falar? Eu acho que ele tá com saudade. De quê? Da chuva. É, igual a gente. Mas, enfim, a Amorinha tá assustada, ó. Tá olhando pra todos os lados. Tomara que não dê um trovão muito forte, né? É, gente, tá... Tá bizarro, tá? Ó, a Amorinha tá no meu colo aqui. Eita. Preciso tudo, filho. Tá de boa. Era legal a gente ver depois se tudo vai tá de boa depois que a chuva acabar, tá? Exatamente, meu bem, porque a gente já passou por muita coisa, tá? Inclusive aqui. Amor, o que que você tá fazendo aí? Não sei se estão conseguindo ver, aumentou muito mais. E a Natália foi pra lá. Agora tá presa. Olha lá o... Teddy, sai da chuva, cara. Meu Deus do céu, mano. A chuva tá ficando forte, tá começando a ter raio, Amor. Raio e trovão. Tá começando a ter raio e trovão, Amor. É melhor você... Tá, chinelo. Onde tá seu chinelo? O que aconteceu? Eu não tô encontrando seu chinelo. Vai ter que vir descalça. Tá, puxa. Pra que que a Natália foi inventar de sair no meio dessa chuva, mano? Olha lá, agora a Natália entrou pra lá, ó. E falou que vai ter que buscar alguma outra coisa se tiver algum raio pra eu falar. Como que eu vou falar se tiver algum raio? Ela vai escutar. Amor, fica aqui comigo, tá? Fica aqui com o papai. A mamãe tá lá fora, mas daqui a pouco ela já volta, viu? Não precisa ficar com medo. Amor? O que que é isso? Caramba. Caramba. Amor, volta pra cá, sério. Tá perigoso, volta pra cá. Vem na chuva mesmo, vem na chuva, vai ter que ser. Isso, puxa sua blusa e vem correndo. Cuidado, tá? Cuidado. Não, não tem raio nenhum, pode vir. 3, 2, 1, vem. Vem, 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 vem. Corre. Abre aqui, abre aqui, abre aqui. Vai. Vem, entra, entra. Entra. Isso, boa. Ted, você tá todo molhado, cara. Olha como ele ficou molhado. Por que que você tá na chuva, cara? Vou pegar a toalha pra ele. Tá. Olha lá, ó. A Natália acabou de passar agora uma toalha no Ted. Leve ele lá pra casinha dele, porque senão ele não vai ficar todo molhado ainda. Sério, que chuva é essa do nada? Olha ali, ó. Começou já a vazar água do teto. Mano, sério, essa chuva tá ficando um pouco mais exagerada do que a gente imaginou. Tá começando a acontecer coisas que não eram pra estar acontecendo. Tomara que não comece a entrar muita água aqui dentro de casa a ponto dela não conseguir ir embora. Rapaziada, é o seguinte. A Natália e a Amora sumiram. Eu tô vindo aqui fora pra ver se elas saíram por aqui, porque lá pro fundo elas não estão. Amor, você tá por aí com a Amora? Mano, tá muito forte essa chuva, velho. E pelo visto elas não estão aqui fora, né? E também não faz sentido elas terem saído do nada, porque não tem pra onde ir com essa chuva toda. Ai, mano. Amor, você tá aqui dentro? É sério, eu não tô brincando. Não sei se é uma brincadeira, mas eu não tô brincando, tá? Tá acontecendo a tempestade, velho. Amor, cadê você, mano? Não tá aqui fora. Amor, você tá aí fora? Também não tá, velho. E olha isso. Olha como que as canaletas não estão aguentando de tanta água. Aqui também, ó. Tá caindo cada vez mais água e já tá começando a encharcar toda a escada. Quer saber? Eu vou ter que ir lá fora, mano. Vou ter que ir lá fora pra ver se a Natália tá lá. Porque não faz sentido ela ter sumido do nada. Ela é a Amora. Tá. Calma. Aqui eu ainda tô coberto por esse restinho de telhado. Mas agora eu vou ter que passar pra lá. Vamos lá. Meu Deus, que chumou forte. Meu Deus do céu, que chumou forte. Passei. Tá. Amor, você tá por aí? Porque se você tiver, não faz sentido você ter levado a Amorinha, cara. A Amorinha vai ficar toda encharcada. Deixa eu ver se ela tá por aqui. Amor, eu tô falando sério. Tá por aqui? Não. Mano, cadê a Natália e a Amora, mano? Elas não tão aqui em casa. E pelo que isso não tão lá na frente da casa também. Ah, meu Deus. Vou voltar pra casa. Tá. Amor. Calma, calma. Ai, muita água. Muita água. Mano. Ui. Caramba. Eu fiquei todo encharcado. Sério. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha meu braço. Todo encharcado. E eu também. Meu cabelo ficou todo encharcado aqui pra trás. Sério, eu tô preocupado agora com a Natália, velho. A Natália e a Amora desapareceram. Eu não vou ficar procurando sozinho, não. Sério. Eu já vou procurar ajuda agora. Vou ligar pra todo mundo que eu lembrar. Pra vir aqui pra casa agora pra me ajudar a procurar elas. Porque, mano, nessa tempestade não pode ficar lá fora. Além do frio, a gente não sabe nem se a rua não vai alagar. Igual a lago naquela outra casa que a gente morava. Não sei se vocês conseguem ver o pessoal passando ali, ó. Inclusive, editor, bota imagens aí de quando tava cheio de água ali. Só pra galera ter uma noção do que que eu tô mostrando. Olha o trânsito que tá lá pra trás. Olha aquela vanha e aquele carro que estão todos tortos ali, ó. Por conta do volume de água, mano. Vai, ônibus. Cuidado, cara. Por que que você tá tentando fazer isso, cara? Olha a água que tá batendo naquela rua ali, mano. Ah, ele tá indo. Ele vai jogar onda no carro vermelho, mano. Olha, vai jogar onda no carro... Nossa, cobriu. Levantou o carro vermelho. Levantou o carro vermelho, meu Deus. Algumas horas depois... Gente, vocês não vão acreditar. Onde que a Natália tá com a Amorinha? Vocês não vão acreditar. Eu tava aqui andando pela casa e falando no telefone, chamando todos os meus amigos pra vir me ajudar a procurar elas. E olha isso. Olha o que eu encontrei, mano. Elas tão dormindo. Amorinha, você tá acordada, né? Por que que vocês tão dormindo aqui e não ouviram eu chamando, cara? Amor. Amor. Amor, acorda. Eu te gritei pela casa inteira. Por que que você não me respondeu, cara? Você não assim me gritou, meu Deus. Te gritei, uai. Porque eu não sabia onde vocês estavam. Achei que vocês tinham se perdido no meio da tempestade. Que perdido o quê? Eu vim deitar um pouco. Tá cansada. Amorinha, tá tudo bem? Você tá sequinha? Tá tranquila? Tá quentinha? Não tá? Ai, vocês me deixaram preocupado. Sério mesmo. Não tô acreditando nisso. Pelo menos elas não estão aqui nessa tempestade gigantesca que tá acontecendo. Por um lado é bom, né? Porque tá molhando as plantas, a grama e tudo que não tava dando conta. Mas por outro lado, olha o caminho que a água já tá fazendo, mano. As entradas de água não tão aguentando. Porque tem muita folha seca e tudo mais que cai daquelas outras árvores de lá da floresta. E o nosso medo é de que simplesmente toda essa água comece a subir. Mas vamos pensar positivo. Tomara que isso realmente não aconteça aqui em casa. Gente, olha isso. Vocês acham que eu tô exagerando quando eu falo que as coisas não tão aguentando o volume de água que tá caindo? Olha, tá caindo água pra caramba daqui, ó. Olha, se eu encostar é muita água que tá caindo. E, meu Deus, tá começando a entrar aqui em casa. Deixa eu fechar isso porque realmente essa é uma das chuvas mais fortes do ano. E, meu Deus, tá começando a entrar aqui em casa.